Fala galera, beleza? Eu, Bruno Diferente, estou aqui para mandar um recado e esse recado é para os invejosos, para aqueles que se julgam bonito ou bonita, que são perfeitas, que são perfeitos, que tentam com a sua inveja destruir e impedir o sucesso das pessoas que brilham, que crescem, que tem sucesso, que tem luz na vida. Quero te dizer uma coisa, seu invejoso, sua bonita, seu bonitão, sua perfeita, seu perfeito, que ao invés de você atrapalhar o sucesso e querer apagar a luz dos outros, tente brigar, tente fazer sucesso com a sua beleza, com a sua perfeição, mas não atrapalhe o sucesso dos outros, porque você não vai ganhar nada tentando impedir o sucesso dos outros. Seja feliz, assim como eu sou. Beijo de luz, que Deus nos abençoe. Tchau.